Música O Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu a demolição do edifício Galeria 15 de novembro no centro da capital. A recomendação veio após uma avaliação técnica realizada pela Prefeitura de Porto Alegre a pedido da Justiça, que apontou risco de desabamento e de incêndio. O prédio, conhecido como Esqueletão, começou a ser construído em 1956, mas nunca foi concluído, pois a empresa responsável faliu. Hoje, há estabelecimentos comerciais no térreo, além de moradores em três dos 19 andares. Em 2009, foi instaurado um inquérito civil para verificar a segurança do prédio e, em 2012, uma ação civil pública pediu a demolição. Agora, cabe ao juiz responsável pelo caso ouvir os proprietários e, depois, definir se acata o pedido de desocupação e demolição. Essa desocupação, por exemplo, vai ter que ser, em princípio, negociada. Eu acho que é preciso que os proprietários que lá estão, tantos comerciantes quanto os que residem nesse prédio, tenham consciência de que eles estão em uma situação de risco de morte. Segundo o procurador-geral do município, os proprietários têm a possibilidade de contestar o laudo da prefeitura com uma avaliação mais detalhada. É um laudo nível 1, mais simples, sem a utilização de equipamentos próprios que poderão ser utilizados, como aparelhos, inclusive, de ultrassom, que poderão atestar melhor a atual condição daquele prédio. O Luiz trabalha há 40 anos na galeria e representa os comerciantes do local. Eu estou ciente de que não vai cair. Esse prédio aqui não vai cair mesmo. É uma coluna bem perto da outra. Ele foi feito para suportar uma carga enorme e ele não foi construído a metade. Isso quer dizer que ele não cai mesmo, nem com terremoto ele não cai. A Associação dos Proprietários e Comerciantes do Local pretende apresentar ao juiz uma contraproposta para que a demolição não ocorra. A Associação dos Proprietários e Comerciantes do Local pretende apresentar ao juiz uma contraproposta para que a demolição não ocorra.